Luffy criança foi comido por um jacaré. Depois do Luffy ter sido resgatado pelo Ace e o Sabo, o Chapéu de Palha e o Punho de Fogo tiveram uma conversa muito emotiva. Mas dois segundos depois já tava brigando. E sobrou pro Mini e Sabo separar os dois. E ele levantou a questão que depois do que eles fizeram, os piratas do Blue Jan iriam perseguir os três e tentar matar eles. E o Sabo morava praticamente sozinho, o que seria mais arriscado ainda. Então eles decidiram que os três deveriam ficar juntinhos com os bandidos da montanha. E no outro dia, a Dandel foi dar uma olhada nas duas crianças e reparou que tinha mais alguém ali. E isso bugou o cérebro da mulher. E o diálogo do Sabo com ela é simplesmente incrível, velho. E aí ela aceita que mais uma criança vai morar lá. E quando os três saem pra ir fazer merda, o Sabinho fala pra eles tomarem cuidado. Que talvez vai aparecer uns piratinhos aí querendo matar geral. Depois mostra o Ace e o Sabo comendo um peixe gigante e o Luffy tá lá babando, velho. Nunca dão carne pro moleque, tadinho. E eles começam a conversar sobre a Kumunumi do Luffy. E enquanto o Sabo acha o poder da hora, o Ace fica tirando uma com o Luffyzinho. Falando que perder a capacidade de nadar pra ter um corpo de borracha foi uma péssima troca. Obviamente a criança fica putaça da vida e decide mostrar um ataque especial. O balão de borracha. Daí o chapéuzinho de palha vai lá e vira uma bola gigante. E o Ace logo dá uma bicuda na bunda dele. E o Ace jogando futebol com a criança. Até o Kid Luffy cair na água e ser comido por um jacaré. Os dois já entraram logo em choque e vão salvar o caçulinha. E no final corta pro Luffyzinho um putaço com eles. E o Ace falando pra ele ficar calmo porque ele vai comer muita carne de jacaré no jantar. E instantaneamente a criança fica feliz. Eu amo esses três, velho. E amanhã não há classe, amanhã não há classe, amanhã não há classe, amanhã não há classe, amanhã não há classe.